A Lua da Minha Volta A Cor em Cada Rua, a Múdica Sua É Natal em Todo Lado, eu quero abraçar O melhor ainda é ter-me aqui Este Natal só te quero pra mim Entre os presentes que eu festejar É o nosso amor que vou celebrar A chama da bandeira, que olvida a ficar A partir da espera, piquei-me a enfeitar Família por perto, calor em bala Estamos todos juntos A noite ainda encanta Melhor ainda é ter-me aqui Este Natal só te quero pra mim Entre os presentes que eu festejar É o nosso amor que vou celebrar Em Todo Lado, em Todo Lado Quero te abraçar Em Todo Lado, em Todo Lado Quero te abraçar Em Todo Lado, em Todo Lado 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 Quero te abraçar Em todo Lado